Última festa de A Fazenda, vai acontecer hoje? Sim ou não? Eu vou te contar os detalhes. Juliano fala demais e prejudica o Biel? A gente vai falar sobre isso também. Tudo isso e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babada. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 12 pra você. E quem acompanha, Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, já conferiu por aqui que os eliminados de A Fazenda 12 voltarão pra sede, voltarão pra fazendola. Como? Pra participar de três dinâmicas. Uma prova especial valendo dinheiro, uma festa com todo mundo reunido e a famigerada lavação de roupa suja. Mas como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? É o que eu vou te explicar agora. A Record tá fazendo o maior mistério sobre toda essa situação. Mas eu juntei todas as informações disponíveis na internet e vou te contar tudo em detalhes agora. Porque você sabe, né? Aqui eu já contei e é assim. Eu, Juliano Nogueira, junto tudo que é assunto nas redes sociais. Tudo que é treta, polêmico, que você vê por aí e não entende nada. Os vídeos picados das tretas que você vê pelo Instagram e fica perdido. Eu, Juliano Nogueira, junto tudo isso. E em 10, 15 minutos você entende de uma vez por todas o que é assunto pelas redes sociais. Pra não perder mais nada, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações que daí pronto você não perde nenhum lance. Os melhores resumos de A Fazenda 12 aconteceram por aqui. E os melhores resumos do BBB21 você também vai achar por aqui. Então se inscreva. Ative as notificações que você não perde nadinha. Tá bom? Então, olha só. A galera já tá toda reunida em um hotel pertinho da Fazenda, lá em Tapicirica da Serra. Todos os eliminados, incluindo o Mariano, que foi eliminado ontem. O Mariano, inclusive, tá participando da gravação da Hora do Faro. Só que essa gravação tá acontecendo de forma remota, pela internet. Ele não foi até os estúdios exatamente pra não se expor ao coronavírus e continuar, então, né, a sua quarentena pra ele não correr nenhum risco aí e poder participar de todas as dinâmicas. Todos os outros participantes estão confinados nesse hotel, fizeram testes e todos esses testes deram negativo. E eles tão fazendo a maior algazarra por lá. Então, só que não se sabe muito bem qual vai ser a dinâmica que vai acontecer. Sabe-se que hoje à noite vai ter uma formação de roça surpresa e que a eliminação vai ser amanhã. Só que hoje vai ter festa? Quando vai acontecer a festa final com todo mundo junto reunido? Então, isso que eu vou te explicar agora. Olha só. O Pay Plus, nas suas redes sociais, fez várias postagens no dia de hoje, sexta-feira, falando sobre os peões estarem trabalhando e que logo mais iam relaxar na festa e que hoje era dia de festa na fazenda e tudo mais. Várias postagens falando que hoje era dia de festa. Acontece que os peões confinados não se movimentaram falando se ia ou não ia ter festa. Eles não falaram nada a respeito disso. E a Record também não se posicionou. É, inclusive, essa falta de posicionamento da Record e essa falta de informações claras e transparentes do que vai acontecer que coloque em xeque a credibilidade do programa. Já é muito problemático colocar todos os ex-participantes numa reta final de jogo. Já é arriscado. E eles vão fazer isso. Sem as câmeras pra gente ver, porque o Pay Plus mostra o que quer a hora que quer e com informações incompletas, é o combo perfeito pra manipulação. E a internet não perdoa e reclama muito sobre isso. Pois é, o Pay Plus fez várias postagens falando que a festa vai sim acontecer hoje. No dia 6 de dezembro, o Marcos Mion fez um tweet depois da prova de fogo. E falou também que a última festa aconteceria nessa sexta-feira. Nessa postagem, o Mion disse Hoje teve a última prova de fogo. Sexta tem festa especial com todos os participantes. É o cheirinho da reta final. Então, bora curtir o penúltimo domingo de Fazendola, que começa logo mais. Acontece que uma reportagem disse o seguinte. Só que uma outra reportagem disse o seguinte. Eles vão voltar amanhã pra prova, não pra festa. No final da noite deste sábado, conforme o estabelecido, todos aqueles que foram eliminados da Fazenda 12, inclusive Mariano, que deixou o programa nesta última quinta-feira, sairão do hotel onde estão hospedados, direto pro campo de provas. Eles irão participar de uma prova especial junto com os peões, que ainda estão na competição. Este reencontro irá ao ar no programa de domingo. E o plano é esse mesmo, o de armar uma grande surpresa. Nenhum dos confinados será previamente informado de nada. Por segurança, os eliminados já irão se apresentar com o figurino da prova e irão retornar ao hotel imediatamente após a disputa, em obediência ao protocolo. Esta será apenas a primeira atividade que reunirá todos os peões. Até a grande final, na próxima quinta-feira, irão existir outras duas. Ou seja, o Pay Plus diz que hoje vai ter festa, em várias postagens falando que cês era dia de festa, que hoje ia ter festa. O Marcos Mignon, em um tweet feito no dia 6 de dezembro, também disse que nesta sexta-feira ia acontecer a última festa. A festa onde todos os peões estariam juntos, segundo especulações. O Marcos Mignon não confirmou que nessa festa especial todo mundo ia estar reunido. Entendeu? Pois é, só que essa reportagem fala que os peões voltarão não hoje, sexta-feira, mas amanhã, sábado, pra uma prova especial. E essa prova especial será exibida só no domingo. E as outras duas participações dos peões, né, dos ex-peões, vai acontecer depois. Ou seja, eles não vão voltar hoje, só amanhã. E hoje, no caso, não teria festa. Porque quando seria a festa da grande final? Semana que vem? Quarta-feira? Terça-feira? Mas e as eliminações? Quando isso vai acontecer? Tá tudo muito confuso, tá tudo muito tebuloso, e a gente não sabe ao certo o que tá acontecendo. Bom, a Jaque apareceu nos stories em traje de gala e falou que ia participar de uma atividade, mas não deu detalhes. Só que já se descobriu que os espeões estão participando de uma gravação pra Hora do Faro. E é claro que eu voltei com uma blusa que é sucesso da Juno Game Story. Olha só, tem reposição. Vocês esgotaram essa blusa, mas chegou um lote novinho. Corre pro site e garante já a sua. Tem laranja, tem beige, tem as cores mais maravilhosas que vocês sabem que eu amei e que vocês amaram também. Aproveita, corre e garante a sua, depois não adianta reclamar. O vestido de ontem esgotou, a pantacur de hoje de manhã tá quase esgotando, e essa blusa vai esgotar também se você não correr, ou se fosse você conferir o site, porque a coleção de verão tá incrível. É linda, leve, alegre, do jeito que o verão tem que ser. E você vai gostar. Acesse, é o primeiro link aqui da descrição. Não esqueça também de participar do sorteio do Baby Yoda e um voucher de R$100 em compras na Juno Game Store. Vai o Baby Yoda carregando esse voucher, que é um babado, né? O sorteio é só até o dia 13 de dezembro, então corre, porque tá acabando. Eu vejo vocês por lá. Nos stories, a Jaque, que apareceu em um vestido brilhante, disse Vocês piscaram e eu já troquei de look. Falei que o dia ia estar corrido, né? Ainda agradeceu todos os seguidores e tal. Aí ela disse Depois eu conto o que nós vamos fazer. Mas ó, geral tá. Todos os ex-participantes estarão hoje fazendo uma coisinha pra vocês. Nesse momento, a gravação do Faro tá acontecendo. O Mariano tá participando daquela sabatina tradicional do Eliminado. O Faro tá fazendo as perguntas e o Mariano tá respondendo. Só que o que o Mariano não sabe é que os peões Eliminados estão ouvindo tudo que ele tá falando e que eles vão responder depois. A lavação de roupa suja já começou. Então, muitos especulou que seria, né, essa gravação pra Hora do Faro que todo mundo vai fazer junto e que depois ela vai contar. A Jaque, inclusive, hoje ganhou vários presentes dos seus seguidores, do seu fênum, dos seus fã-clubes. O que que Jaque ganhou, você me pergunta. E eu vou te contar. Jaque ganhou a pulseira da discórdia se você perdeu essa treta épica. A treta que mostra 2020 entre Ariadna e Lari Botino. Se você perdeu essa, eu vou deixar aqui nos cards de informação. Foi exatamente o modelo dessa pulseira que Jaqueline ganhou. A pulseira da treta. Tenho certeza que os fãs dela estavam de ouro. Viram que a pulseira era sucesso e compraram e deram pra ela. A pulseira da treta. Fora isso, o que que Dona Jaque ganhou? O que que Dona Jaque ganhou? Ela estava usando os telefones de Lucas Maciel e Raíssa Barbosa pra abastecer suas redes sociais. E os seus seguidores ficaram comparecidos dessa situação. E deram pra ela nada mais, nada menos de que um iPhone 12 Pro Max Plus valita o que é de mais tecnológico no mundo dos smartphones de iPhones no momento. Aquele que vem sem carregador e sem fone de ouvido. Esse mesmo. Deram pra ela, que custou um monte de reais. Isso ela ganhou. E aí, vocês acham que acabou? É claro que não. Porque não vem fone de ouvido. Mas para a Jaqueline Oliveira isso não é um problema. Como ela tem um fandom incrível ela ganha o telefone que vem sem fone. Mas ela ganha o fone também. Não bastasse dar a pulseira da treta que custa 600, 900 reais. O telefone que custa um monte de dinheiro que eu não quis nem saber quanto custa de tão caro que é. Eles deram ainda o que? O fone de ouvido pra ela. Tá vendo só? Isso que é presente. Ela mostrou tudo nos stories super faceira, é claro. E agradeceu bastante os seus seguidores por isso. Babado, né? Bom, os peões que estão confinados de fato na Fazenda 12, na sede os últimos sete finalistas estão achando que vai ter festa hoje sim. Eles já falaram sobre isso e agora há pouco que eles estão confinados na sede eles não podem ir pra área externa eles estão confinados. O Matheus Aguarinha há pouco contou que viu que tinha cerca de cinco pessoas ninjas que eles chamam ninjas limpando lá fora. O que dá a entender que eles estão preparando alguma coisa e possivelmente montando a festa o que acontece todas as sextas-feiras à tarde. Que babado! E aí, será que vai rolar festa mesmo? Será que essa é a festa da grande final que vai reunir todos os participantes? Ou será que vai ter essa festa e depois mais uma outra com todo mundo reunido? A reportagem adiantou que eles não voltam hoje só voltam amanhã. E aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Uma coisa está rolando muito nas redes sociais, tá? Polêmica. Por quê? Muita gente está falando que essa volta dos participantes eliminados fará com que os peões que estão lá dentro tenham informações externas. Que todo mundo vai dar um jeito de passar informação para os seus favoritos. Que vai ajeitar aí uma forma de burlar o sistema. Isso já aconteceu aqui fora. Já aconteceram algumas movimentações dando a entender isso e um dos participantes recuou. Quem foi? O Juliano. Ele fez um stories falando, né, sobre qual recado os seguidores queriam que ele mandasse para o Biel. E muitos se entenderam que ele estaria o quê? Quebrando uma regra. Porque isso não pode acontecer. Uma regra não pode levar informação. Só que a gente já sabe que eles não são o tipo que gosta muito de regra, né? Eles não são, assim, bem as pessoas que seguem as regra. Então, estão especulando aí que talvez podiam quebrar. E outra coisa, as câmeras do Pay Plus não mostram tudo. Então, qual é a chance deles contarem um negócio e a Record abafar e a gente não vê? Isso pode prejudicar o andamento final do jogo. Não é mesmo? Pois é. Enfim. Daí o Juliano fez esses stories falando sobre o recado para o Biel e depois que o negócio pegou preço, que ele foi apontado e criticado, ele voltou atrás e disse que não. Porque ele só ia dar o recado depois que o Biel saísse. Não, enquanto ele estava lá dentro. A coluna do Léo Dias mostrou que o Juliano ia quebrar a regra, né? Levando informações externas para o Biel quando ele fez esses stories questionando se queria que ele mandasse algum recado para o Biel. Só que daí ele se explicou e disse eu fiz aquela pergunta mas sei que por contrato nós somos proibidos de fazer isso. Então, depois de a final da fazenda, depois que o Biel vencer porque ele vai vencer sim, vou contar tudo para o Biel. Além disso, vou levar todo o carinho de seus fãs a ele. A pergunta que o Juliano fez e que infringe uma das regras dizia o seguinte, olha só, ele perguntou para os seguidores dele no Instagram. Qual recado devo levar para o Biel? Segundo a coluna do Léo Dias isso é proibido porque segundo o regulamento do Riard Show da Record Juliano e todos os 11 eliminados voltarão a sede de tapecerica mas não podem falar disso. Que babado, né? E aí, o que será que vai render? Alguma informação vai vazar e é claro que eu vou estar aqui para te contar. Por isso, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.